Vamos conversar com a Rafa Chuinca ao vivo mais uma vez nesse feriado, porque teve prejuízo, viu, e susto aqui em Cascavel. Um homem em surto quebrou carros e até fachadas de lojas. Ele usou, inclusive, Rafa, a informação que chegou pra nós, pedras pra causar esse quebra-quebra aí. Como que aconteceu? É isso mesmo, viu, Wagner? Ele estava andando a pé ali, né, pela região da Avenida Brasil, aqui de Cascavel, e com pedras ele atingindo, então, os veículos e as fachadas de lojas. Inclusive, até a Catedral não escapou aí desse tipo de ação desse homem. A polícia, claro, que logo que recebeu a informação, foi atrás dele. Ele estaria realmente em surto. A polícia disse que ele informou que estava fazendo tudo isso pra chamar a atenção dos policiais, porque estava sendo perseguido. Inclusive, o SAMU também foi chamado pra prestar esse atendimento. Eu conversei com o presidente do CIN de Lojas, porque principalmente nessa época do ano, fim de ano, né, a gente sabe que aumenta muito o movimento no comércio. E ele comentou a respeito desses cuidados que os lojistas, que os empresários precisam tomar, principalmente a partir de agora. Porque o movimento é maior de pessoas querendo comprar, é claro, mas também aumenta o movimento aí de vândalos, de pessoas que queiram até mesmo praticar outros crimes. Por isso, ele alerta a respeito desses cuidados. Olha só. Nesse período, nesse ano, nós tivemos uma calmaria. E agora, no final do ano, que é tradicional já, que nós tenhamos mais arrombamento, roubo de produtos em loja. Enfim, todo esse cuidado que tem que ser feito, que o lojista se cuida, ou que tem que fazer a preparação, mesmo trocar, até troca de máquinas, de cartão, muitas vezes acontece. Enfim, o lojista tem que cuidar, tem que ter uma preocupação maior com o atendimento, porque nós temos um fluxo de compradores maior e uma redução, não, mas um espaçamento maior dos funcionários. Então, temos menos funcionários para cuidar da loja. Essa é uma preocupação grande do comércio, principalmente porque logo, logo vem aquele período onde o comércio fica aberto até mais tarde, então o pessoal já está pagando hora extra para incentivar o nosso comércio. Nós precisamos ainda de recuperação econômica pós a crise que nós tivemos provocada pela pandemia de coronavírus. Então, esse momento de recuperação é muito importante. Um prejuízo como esses comerciantes tiveram com esse homem em um surto, claro, que ninguém imaginava nesse momento, né? R$ 6,34.